Oi pessoal, hoje eu estou aqui para mostrar para vocês o meu look de fim de semana e eu vou mostrar como eu saio nos fins de semana aqui do Japão hoje está meio fresquinho, tem o solzinho, então vamos aproveitar eu estou com um vestidinho básico assim, todo listrado, azul marinho com listras brancas sapatinho de saltinho, ó e essa bolsa bolsa italiana e é isso, este é o meu look de fim de semana, um colarzinho, um anelzinho, uma coisa bem básica mesmo e é isso, eu vou levar vocês para passear comigo e vou mostrar mais um pouco do meu dia, tá ok? até daqui a pouco Oi pessoal, agora estou aqui no Act City e eu vou mostrar para vocês depois a estação o que que rola lá, o movimento olha que lindo o teto aqui é um restaurante, mas pelo jeito está fechado tem vários restaurantes aqui dentro aqui é outra parte, olha e um pouquinho da cidade para vocês e é isso, até daqui a pouco eu mostro mais esse daqui é um deck que liga do um lado do Act City para o outro olha, para vocês verem ele é enorme mesmo porque eu estava andando no outro lado aqui dá para ver a cidade também, olha eu estava lá embaixo e agora eu estou indo para cá e daqui a pouco eu mostro mais para vocês, tá ok? é isso, é enorme, porque como vocês podem ver é um dos cartões postais daqui do Japão e da cidade de Monomax papai eu estou indo para o seu corpo, papai não eu estou indo para o seu corpo 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.